E o... O golpe do nude. O golpe do nude. De chantagem. Ai, que nojo que eu tenho desse, Vilela. Porque eu recebo os nudes, né? Eu não quero ver... Perseguida de tia, não. Eu não quero ver, Vilela, esse progresso. Eu tô uma bagada, Vilela. Elas mostram pra mim também. A perseguida... Ah, a perseguida é a... Agora que eu entendi. Eu achei que a mulher tava sendo perseguida. Não, ô, 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 Paquito. A perseguida é a... Essa você não conhecia? Ah, eu conhecia, mas... A Dani tá falando de gente perseguida, gente refugiada. Eu achei que era isso, né? Entendi, entrou no contexto ali, né? As fotos da... Mas como que é? O cara... Qual que é o golpe? Ai, deep web. Às vezes a clean web mesmo. Ah, é? Tem muitas... Existem parafilias no mundo. Tem o cara que gosta do branco do olho, né? Do pé. Ah, o pé. A última, a minha Jade, né? Podólatra, eu acho que chama. É. Não é? Olha! Não, eu sei porque no meu último show, vocês não foram, aliás, eu gravei entrevista com uma mulher. Mano, eu não vou mudar spoiler, mas o cara só queria usar o pé dela, cara. Esqueceu dela, era só o pé. O cara... Vamos ver se você entende. Aqui, ó. O pezinho. Não, não. Entendo, entendo. O pé veio. Ela falou, e eu? Só o pezinho. Então, tem essas parafilias que chama, né? As parafilias. Então, essa menina... O que que acontece? Ah, tá. Essa senhora... Ai, meu Deus. Ok. Imagina... Você tem... Você é uma cena horrível. Você tem vó? Não tenho mais. Alguma? Não, não tenho. Nenhuma? Nenhuma. Não, mas imagina a sua vó, né? Que Deus a tenha, quando ela estava viva de biquíni, né? E vestida de Jade, uma vestura de Jade com Iracema, com Indy Iracema, né? Ela montou uma cosplay pra ele lá. Ah, ele pediu? Eles pedem, né? Um certo... Mas começa como? Começa... Hello, love you so much. Ou no Facebook, ou no Instagram. Facebook, Instagram direct. Ó, normalmente é Facebook... Não, porque... Porque gente mais velha nem vai no Tinder. É no Facebook, né? É Facebook. Ó, Facebook é o lugar das tias, né? É. E eles adoram as tias, porque as tias são emocionadas, né? É. Elas são muito emocionadas. Viúvas, normalmente? Viúvas, casadas, solteiras. Com muito fogo ainda pra queimar, pra dar, né? As tias adoram. Essa tia, de 60 anos, sobrevivente, duas vezes de câncer. Imagina, que linda ela. Duas vezes, minha depoente, né? Eu xinguei a tia um pouquinho. Aí a tia me veste de Jade, uma mistura. Eu não sei onde ela arrumou aquela fantasia ridícula dela. Que aí, depois disso... Ele pediu nudes, mas eu não mandei. Mandei isso. Aí tinha... É... Tinha seminu, sim. Tinha seminu da tia. Ah, tem que ver quando eu vejo o útero. A gente vai chegar no útero. Diabeta. Ai, xingando pra mim, Vilela. E com o rosto? Mandei, foi isso. Você acha que tá ruim? Nossa. Tá lá, meu filho. Ó, igual o exame ginecológico, né? É o... É o... Monstro do Alien. Sabe? Aquele que vai saindo, a coisinha assim, quando abre. Você assim, hein? Gente... Aí acontece que essa tia tava... Tava um seminu. Uma senhora que tem... Mostra a idade que tinha. Ela é vestida de paquetinha. Paquetinha. Te adoro, te amo. Milena, ela é vestida de paquetinha. Tava complicado pra mim, entendeu? Porque é uma senhora tão distinta, sobrevivente do câncer. É... Sei lá. Eu não gostei. Aí, tá ela lá, né? Aí, tá ela toda... Fazendo aquelas coisas lá. E eu sei que vão vender o pé da mulher. Eu falei, Tia, ele tá vendendo os seus pés. Entendeu? Como assim, vendendo o pé? Vendendo o pé dela. Por quê? Esse cara pedia fotos do pé. E aí, ele ainda tinha prazer no trabalho. Porque ele se aliviava lá em cima dos pés dela, em videochamada. Pegava os prints daquilo. Aí, depois, ele pedia mais e mais em outras posições. Foi quando eu vi que ele tava vendendo os pés dela. Não era pra uso pessoal somente. Pra um grupo... Pra um grupo de podólatras. Nossa! Entendeu? O pé da tia. Ele gostou do pé da tia. Aí, eu falei, como é que tava o pé, né? Pra saber, tava bem feito. Bem tratado. Ela disse que era bem tratado e com esmalte nude. Nossa! Então, eu falei com ela. Ela tá assim... E como ela descobriu? Não, você sabe por que ela me escreveu? Não, Vilela, não. Por que ela me escreveu? Será que é amor? É por isso que ela xinga. A tia da agonia xinga. Você acha que ela tá me relatando um crime, meu querido? Você acha que ela tá me relatando... Dani, estão pedindo fotos dos meus pés em posições diferentes, com chinelinhas diferentes. Você acha que isso... Não! Dani, é amor! Dou uma chance pra ele. Assista o vídeo. Dou uma chance pra ele. Tô um pouco desconfiada. Mas, você sabe, eu sou uma menina... Menina de 60 anos. Eu sou uma moça, assim, muito calejada. E eu não dou mole pra ninguém, não. Pra golpista, não. Com esse papinho de Deus me livre quem me dera. Quando elas começam com isso, são as primeiras a caírem, né? A caírem. Eu falei, minha senhora, minha senhora. Infelizmente, ele tá lucrando em cima da senhora, com os pés da senhora. E a senhora, com tanta... Digna, trabalhadora, sabe? Me vai pra frente do espelho. Eu fico imaginando minha avó de biquí. Não dá, né? Não dá. O negócio já é tudo pra um lado e pro outro, sabe? Eu não tô querendo falar. E aí, vai na Deep Web e ganha. Vai na Deep Web e ganha em cima da mulher. Eu falei, se ele estivesse dividindo com a senhora... A gente vai achar as fotos dela, né? Eu falei isso com ele. Com ela. Eu falei, dona fulana. Tem um esquema de você colocar uma foto e procurar pela foto. Sim, eu faço direto, que é onde eu pego, né? Eu vou achar os pés da senhora na Clean Web, hein? Eu não preciso ir na Deep, não, porque não tem rosto. Exato. Então, não. E ainda aproveita, né? Faz ela... Aquele vexame todo daquelas roupas, daquelas coisas lá. Era um híbrido muito estranho as fotos. Mas é o que você falou da tensão, né? O cara tá dando atenção pra ela, ela confunde, né? E outra coisa, gente. Uma coisa que nem vocês que mandam os nudes pra mim. Por que a cara de sofrimento? Como assim? Porque ela tá sofrendo. Será que aquilo é... Eu não posso te mostrar por ética? Claro, claro. Senão eu te mostraria aqui tranquilo. É a cara de sofrimento? Eu te mostrei a tirar a senhora. É tudo lá, né? Aberto? Aberto. Como é? Será que ela tá querendo ser sensual? Ou ela realmente tá constrangida com aquilo? Não tem uma nudizão assim. Não tem um nudizão legal. Tá se divertindo. Não tem um nudizão que ela está se divertindo. Aquela cara de sofrimento que ela tá sendo, tipo, coagida a fazer aquilo. Aquelas caras de tristeza, né? Com o negócio todo aberto lá, o frangão. Mas isso você falou do cara vender as fotos. Mas não tem dele chantagear que vai vazar pra família? 90 e tantos por cento. Essa aí é a maioria. Aí o que ele faz? Oi, tudo bem? Meu nome é... Sei lá de onde, de Marrocos. É Armette. Hoje eu sismico Armette, né? No meu canal é Mustafá. Mustafá. O codinome é Mustafá. Sou Mustafá. E... Love is all much. É sempre isso. Love is all much. Love is all much. E eu tenho sotaque, né? Love is all much. Todo mundo já me conhece de love is all much. Love is all much. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei... Brasil, love is all much. Pô, iuhu! Ela chegou. Parece o... Como chamava o cara lá do Friends, cara? How you doing? How you doing? How you doing? O Joey. O Joey, exatamente. Então é love is all much. Hello, love is all much. Let's go hand in hand. Então, vamos dar as mãos. Aquela coisa. Aí ele pega e fala... Você é meu esposo. Gente, é a mesma coisa, né? Ele não tem nem coisa pra dar uma melhorada no repertório. Você ser meu esposo. Você mandar fotos seios. Você mandar fotos seios? Ela apaixonou. É assim mesmo? Ela apaixonou, Vilela. É? Ela apaixonou. Mas eu vi que o cara já pede foto do... Ai, não. Sou uma moça de casa. Uma moça boa. Ela dá uma resistida, tá? Mas o cara... Assim mesmo. De cara já pede foto dos seios? Não. Mas você agora é meu esposo. Ah. Minha alma gêmea. Minha alma gêmea. Aí, tipo assim... Acho que no Brasil, no ocidente, um sonho muito grande de uma mulher é se casar. E eu ouvi a palavra casamento, né? Você tá namorando seis anos. Esse cara não vai falar em casamento ou juntar os trapinhos, né? Aí tem um cara que ela tá conversando um dia ou dois com ele. Ele fala em casamento? A palavra esposa? Nossa. Você olha pro que você tem do lado, né? Aquele cara que tá ali te enrolando. Não sei quanto tempo. O cara tá falando da esposa. Isso tem um gatilho mental muito grande. Aí você tem que conversar com esses especialistas. Que é o Anderson Castilho. Eles falam isso mesmo. Que tem um gatilho que... Tem um gatilho que... Que tira todas as proteções... Tira o foco, cara. Todas as proteções que você teria normalmente. Todas as resistências, todas as proteções de autopreservação. Senso de autopreservação que você teria. Outro sim. Aí falou... Ah, amo não sei o quê. E ele pega e fala... Chamada de vídeo... Ah, aí às vezes ele abre a chamada de vídeo já com o negócio. Entendeu? Mostrando a peça. Mostrando. Mas sabe o que acontece às vezes? Porque isso já... Claro. Muita mulher já tentou dar esse golpe quando era solteira. Não sei se você sabe. É um cara às vezes... Ou seja lá quem for, uma menina, não sei o quê. Porque são vídeos prontos de internet. Já a pessoa não é aquela palavra. E já tem uns vídeos assim. Isso. Tipo, solta vídeo qualquer um. Isso. Não é nem a pessoa. No caso era a pessoa mesmo. Estamos orgânico ultimamente. É a pessoa mesmo. É a pessoa mesmo. Já com o negócio. Tá lá com o negócio na mão. E aí... Às vezes... Dá certo com as tias. Principalmente as tias gostam, tá? Eu vou falar. Pessoal não gosta quando eu falo assim. Gente, um apelido carinhoso para senhoras maduras aí da minha idade pra cima, né? Então, as tias gostam. Aí elas já vão no pique, né? Aí o que que tá fazendo? Se o cara tá mostrando, eu vou mostrar também. Vou mostrar também. Mas o que que ele tá fazendo que ela não tá fazendo? Tirando o printzinho ou gravando. Ele já tá gravando a tela. Aí tô nesse namoro. Já tiveram um encontro íntimo, né? Que bonito, né? E tá indo bem daqui pra lá. Ela tá... Meu amor é o Mustapá de 20... Meu amor é o Paquito, lindo loiro de 20 anos. E eu sou essa tia, né? Assim, que... Casada, mas ele aceita, sabe? Ai, meu Deus. Tia de 60. Às vezes ela fala que ele é casado e o cara, tudo bem. Tudo bem. Pode saber. O Médio Oriental não aceitaria isso nunca. Isso aí, que é porque... Ele é um criminoso, né? Tá tudo certinho, mas eu vou largar tudo por amor. Ô, gente. Ó, menina, olha. Olha o canal da Dani Bogioni, o Sobrevê na Turquia. Tem esses golpes. Aquela amargurada. Porque não deu certo pra ela. Eu não sei na Turquia, mas os outros países que você falou, só o fato dela mandar nude, já o cara não vai se interessar. De jeito nenhum. Não é? Pra eles, ah, é. De jeito nenhum, viu? Ela não... Ele só tá se divertindo, né? Não vai casar com uma pessoa. A menina de roupa, ele já não se interessa. É, imagina. Se já colocou o ombro de fora, imagina mandando nude. Não dá. Então não vai ser um jeito de você conquistar o cara. Não é. Elas pensam, a brasileira, o chave de coxa pro Médio Oriental não funciona. Não funciona. E tipo, funciona em seu desfavor, né? É, é o contrário. Aí, tem um dia que ele chega pra ela e fala, é, vamos lá, né, fazer. Aí ela pega e fala, não, não quero fazer mais não. Hoje eu não posso e tal. Ela começa a desconfiar, fica chato alguma coisa assim. O cara quer sempre, né? E ela... Aí ele só mostra. Olha aqui a Marcinha, ó. Aí tem ela lá, a dança satânica dos sete véus que eu chamo. Não, e as danças, Vilela? Eu queria fazer, né? E você te mandou as coisas? O Daniel mandou, eu falei, o que você mandou? Ai, cara. O que você mandou? Posso te mandar? Falei, não, né? Eu falei, manda. Me descreve, é. Manda. Aí, dancinha. Aí, tá, balançando todas as coisas. Às vezes, no negócio já não tá muito, né? Com a gravidade no lugar. E manda pra um lado, Vilela, manda pro outro. Pega aqui embaixo, Vilela. Ai, caramba. E aí, meu Deus do céu, a gente vê aquilo. E as posições ginecológicas. E que é realmente muito feio. Aí eu falo, moço, isso aqui não tá bonito, né? Isso não tá bonito. Ele gostou disso aqui? Será por quê? Isso não tá sexy. A senhora me perdoa. Não tá sensual. Isso tá muito feio, né? Isso aqui vai ser usado pra... Ele está comercializando em cima da senhora. Ele está tirando um proveito em cima da senhora. Isso aqui não é amor, não é tesão. Não é nada disso, né? Aí ele começa... Eu vou mandar pro seu. Aí começa. Adoro a lista. A lista é sempre a mesma, Vilela. Esses caras gostam das meninas casadas. Por quê? A lista é o marido, né? Claro. Aí, geralmente o golpe do nude é em mulher casada, tá? Então fica aí, gente. Em mulher casada. Por quê? O seu marido. E evangélica pra mandar pro pastor. Nossa! Aí é grana certa. Aí é dinheiro. É dinheiro no bolso, velho. Nossa, cara. Lindo de nervoso, tá, gente? Nossa, cara. Vou mandar pro seu pastor. Imagina o terror. Mandou. Eu não poderia ser golpista. E mandam mesmo? Às vezes é blé, às vezes mandam. Eu não poderia ser golpista. Esse cara é muito mais inteligente que eu. É? Eu nunca pensei em fazer isso, mas é muito genial. Ah, porque é tentativa e erro. O cara vai aprender. Esse cara troca a informação. Não, pastor. Perfeito, cara. O perfil delas, Baroni, lá no Facebook. Tia evangélica. Ah, o cara já vai. Ele já vai em cima da tia evangélica. Coloca a igreja. Coloca a igreja. Coloca ela com a foto do maridão. Lene, você que é um evangélico não praticante, né? Ou mais ou menos praticante, já soube desse... Já, já. Já aconteceu dentro da igreja de vazarem fotos e acabar com a vida da pessoa? Inclusive de gente famosa da igreja. Sério? Pegaram e fizeram... Vazou. Vazou. Vixe. Mulheres se passando por mulher. Aliciou o cara, pediu imagens. E aí chantagem. Chantagem. Falou, se você não pagar... E uma hora o cara não vai pagar e aí vaza. Putz. Fica na mão. É. Cuidado. Cuidado.